Mayra Rosales já foi considerada a mulher mais obesa do planeta, chegando a entrar para o livro dos recordes. Mas por um acaso, você sabe como ela está hoje? E como o seu peso a salvou de uma condenação de assassinato? Eu sou Ivan Lima e vou te contar um pouco mais dessa história e sobre como Mayra vive hoje em dia. Mayra Rosales é uma americana nascida na cidade de La Roya, no estado do Texas. Descendente de mexicanos, já foi considerada a mulher mais obesa do planeta durante um tempo. No seu auge, ela pesava aproximadamente 470 quilos, ou seja, quase meia tonelada. Além de passar por problemas de saúde por conta do seu peso, Mayra sofreu com a justiça. Em 18 de março de 2008, o seu sobrinho, Eliseu Rosales Jr., foi parar no hospital com dificuldades de respirar e com uma lesão preocupante na sua cabeça. Pouco tempo depois, o menino não resistiu e acabou morrendo. Maíra era a suspeita principal de ter matado a criança e, por isso, foi presa. O caso ganhou ainda mais repercussão depois que ela contou como foi que matou o menino acidentalmente. De acordo com ela, em um dado momento, ela teria sentado sem querer em cima da criança, a esmagando. Quatro anos depois, após um longo processo que foi acompanhado de perto pela imprensa, ela foi levada a julgamento, acusada de assassinato. Só que, durante o julgamento, ficou determinado que era impossível que uma pessoa como Maíra se levantasse e sentasse em cima de Eliseu. Por quê? Bom, o motivo apresentado foi justamente o seu próprio peso, que a impedia de realizar diversos movimentos que, teoricamente, são simples, mas que, para uma pessoa em sua situação, não são possíveis. Mas aí vieram perguntas cujas respostas surpreenderiam as pessoas presentes. Se não foi Maíra Rosales quem matou a criança, por que ela morreu? Quem foi que matou Eliseu? E por qual motivo Maíra decidiu ir para a cadeia no lugar de uma outra pessoa? Emocionada, Maíra contou que quem matou seu sobrinho foi a sua irmã, Jaime Rosales. Essa reviravolta chocou todos os presentes, inclusive as pessoas que estavam lidando diretamente com o caso e que não faziam ideia de que isso seria possível. Na realidade, ela tinha confessado o crime com o objetivo de poupar os irmãos de Eliseu de crescerem sem mãe. Na visão de Maíra, isso não faria bem a eles. Só que o seu advogado insistiu que ela falasse a verdade. E, enfim, ela contou que viu a irmã agredindo o sobrinho na cabeça algumas vezes e que, no dia da morte de Eliseu, Jaime teria batido no menino com um pedaço de madeira, após ele recusar a comer. A agressão teria sido na cabeça e foi isso que levou à morte do menino. Se você acha que tudo até aqui foi surpreendente, espere até saber de mais uma reviravolta que, tempos depois, ocorreu nesse caso. Sabendo do que estava acontecendo dentro do tribunal, Jaime se sentiu acuada e, temendo ser presa, decidiu fugir para o México. A fuga teve êxito e ela ficou dois anos e meio foragida em terras mexicanas. Após pensar bastante e ouvir o apelo da irmã, ela decidiu voltar aos Estados Unidos para, finalmente, pagar por seu crime. Por fim, Jaime Rosales foi condenada a 15 anos de prisão. De acordo com Maíra, após se ver absolvida, ela decidiu que tomaria novos rumos. Sua vida precisava de mudanças e tudo o que aconteceu era, na verdade, uma segunda chance que ela havia ganhado para poder viver melhor. Estava na hora de cuidar da sua saúde. E isso incluía o seu excessivo peso. Então, decidida a emagrecer, começou a fazer uma dieta acompanhada por médicos e nutricionistas. Também passou por cirurgias, para remover a gordura e o excesso de pele. Ao todo, foram 11 intervenções. Depois de muito tempo lutando contra a balança, Maíra chegou ao peso de 90 quilos, que ainda não é o ideal, mas é excelente, se compararmos com a sua situação anterior, beirando pesar meia tonelada. Inclusive, toda essa história de Maíra rendeu um documentário feito por um canal americano. A produção se chama Assassina de Meia Tonelada Transformada. E foi ao ar, em 2013, fazendo a história de Maíra voltar a ser assunto no país. Portanto, atualmente, Maíra está bem. Ela continua sendo acompanhada por nutricionistas e médicos e passou a se alimentar de forma saudável. A mulher prefere viver sua vida de forma mais discreta possível. E hoje em dia, devido à sua transformação, poucas pessoas sabem quem ela é. Mesmo assim, algumas pessoas conseguiram encontrar fotos dela na atualidade por conta de sua página pessoal em uma rede social. Nas imagens, Maíra aparenta estar saudável, feliz com sua nova vida, mas ainda lutando para chegar ao peso ideal. Espero que tenha gostado do vídeo. Um grande abraço. Tchau.